Música No processo da vinda do gado para o sertão, viveram três cidades que se destacaram, Curral do Buraco, Curral de Pedra e Curralinho. Então, Curralinho foi o marco referencial em Poço Redondo da vinda do gado para o sertão. E Curralinho conta a história que Conselheiro, como aqui era um posto de abastecimento, Conselheiro visitava Curralinho para vir buscar mantimentos para Canudos. Então, a história de Curralinho está arregada ao contexto histórico nesse sentido. Era um posto de abastecimento, depois daqui só tinha piranhas e a mercadoria vinha de Aracaju por Penedo e passava aqui e era aqui que o Conselheiro pegava. Em relação à igreja, os mais velhos nos contam que numa dessas vidas de Conselheiro pegar mantimento em Curralinho estava no processo de construção da igreja. E ele e o povo dele foram responsáveis também por construir essa igreja. Então, o contexto histórico dessa igrejinha em Curralinho, com relação à Conselheira, é isso. Ele construiu a igreja com o povo daqui. Curralinho é um dos bestos, um dos oásis do sertão e todas as vezes que vocês tiveram a oportunidade de vir a Poço Redondo, a Canider, vocês têm que passar por aqui e conhecer. Principalmente porque a igreja, a gente vai fazer um projeto para ela estar aberta à visitação pública. Na minha infância, uns 40 anos atrás, quando eu vinha passar as férias escolares com o meu tio aqui no povoado, eu me recordo que a água do Rio São Francisco era tão abundante que ela chegava aqui na rua de trás. e aquelas escadarias ali ficavam tudo alagadas. As casas da rua da frente eram todas alagadas, no período de enchente e tudo são franceses. Imagine o quanto o nosso Rio sofreu e hoje eu não estou linguando.